A imagem do acidente foi gravada por uma câmera de segurança. Na tela, surgem dois automóveis de cor branca, seguindo em direção à Avenida Jorge Teixeira. Observe que o veículo do lado direito sobe na calçada e vai em direção ao poste de iluminação pública. O poste ficou assim, com a parte de baixo quebrada. Com o forte impacto da batida, as laterais do carro ficaram destruídas. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar estiveram no local do acidente. O motorista teve alguns ferimentos e foi necessário solicitar a presença do SAMUR. O homem recebeu os primeiros socorros e foi levado para a Policlínica Ana de Laide. Com o impacto da batida, o poste de energia foi arrancado pela base e só não caiu porque a fiação sustentou. Nossa equipe de reportagem veio até o local e se deparou com equipes de uma empresa terceirizada da Energiza, já fazendo os reparos necessários no poste de energia. Conversamos com um dos prestadores de serviço. Ele nos informou que o poste precisou ser trocado e que no momento do acidente até a troca não havia faltado energia na região. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto